Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo trazer um videozinho rapidinho pra vocês galera Como vocês sabem, uma face já atualizou aí, vai ser um video eu pegando a nova faca aí, a jague da comando Jague de comando, não sei como é que é essa parada aí, jague de comando, vou chamar ela assim Se não for vocês deixem a correção aí nos comentários que o pai, porra, o pai é bilingue né rapaziada O pai fala de qualquer língua aí que vocês botarem aí, o pai tá falando velho Se é bilingue é só duas, seu grupo, mas enfim galera Espero que vocês curtam o video aí, é um videozinho rápido mesmo aí, só abrindo a warbox aí Acho que vai até um minuto de vídeo, um minuto e meio mais ou menos E fiquem ligados aí no canal, que terá gameplays aí com as novas armas Terá dicas e posicionamentos de como passar o modo Anubis e é nóis Beijo do gordo, se não é inscrito no canal, se inscreva Deixa o seu like aí pra ajudar o pai, que é muito importante galera O seu like ajuda na divulgação do vídeo e me motiva cada vez mais a fazer vídeo assim pra vocês Vamos bater recorde de like aí nesse vídeo aí galera Mais um beijinho pra vocês, que o pai hoje tá feliz Beijo do gordo, é nóis, abração de novo e fui! Beijo do gordo 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 Não.